Estamos no agosto dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Até os seis meses de idade, esse é o único alimento recomendado para os bebês. O leite materno contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança e protege contra doenças e alergias. No programa de hoje, vamos saber mais detalhes sobre os benefícios desse alimento e por que é tão importante amamentar os pequenos, a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Maria Beatriz Reinert do Nascimento, pediatra, especialista em neonatologia, professora da Univille. Ela é doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, é consultora internacional de lactação e presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutora Maria Beatriz, seja muito bem-vinda à nossa saúde, um prazer enorme lhe receber aqui. Olá, Rafaela, o prazer é meu. Vamos começar falando, né, por que o leite materno é tão importante do ponto de vista nutricional? O que dizem as pesquisas, os estudos sobre isso? Bem, o leite materno, ele é espécie específico, então para cada mamífero existe um leite próprio e o leite humano, ele é específico para os bebês humanos. Ele tem constituintes que vão favorecer o crescimento e o desenvolvimento dos bebês. E que nutrientes seriam esses? Além de proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas e minerais, o leite também contém fatores bioativos, ou seja, hormônios, anticorpos, fatores de crescimento, e além disso, ele fornece continuamente bactérias benéficas para o intestino infantil. Então, o que a gente diz é que o leite materno não é só um alimento, ele é muito mais. E existe também aspectos sociais e comportamentais que estão envolvidos na amamentação. Então, nesta Semana Mundial do Aleitamento Materno, a gente quer realmente estimular as pessoas a aprenderem mais sobre o aleitamento para que elas possam ajudar as mulheres nessa jornada da amamentação. E o recomendado é que a mamãe amamente a criança e que esse seja o único alimento até o quê? Até os seis meses de idade, seria isso? Sim, o aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem água, sem chá, sem suco, sem outro leite, ele é recomendado até os seis meses de vida. E isso é baseado em evidências científicas que mostraram que realmente essa é a melhor nutrição para a criança pequena. Mas esse aleitamento deve ser continuado, então, a partir dos seis meses, complementado com outros alimentos. Então, uma alimentação variada, colorida, que vai ser importante para a criança a partir desta fase. E o leite materno é recomendado até os dois anos ou mais. Então, na dependência da vontade da mãe e do bebê, esse aleitamento pode ser continuado. Mas as pessoas perguntam, ah, mas por que até os dois anos? Porque ainda nesse período, tanto os nutrientes como os fatores imunológicos presentes no leite são importantes para a saúde e também para a redução da mortalidade dos bebês. Diz que a criança que amamenta também desenvolve melhor a sua inteligência, a sua parte cognitiva, é isso? Sem dúvida. Existem estudos mostrando que o coeficiente de inteligência de bebês amamentados, quando comparados com aqueles que não receberam leite materno, ele é mais elevado. Inclusive, tem um estudo brasileiro feito na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eles acompanharam uma coorte de bebês até a idade adulta, até 30 anos de vida. E o que eles viram? Que aqueles bebês amamentados, eles tinham um QI mais alto, isso levava a uma maior escolaridade e com maior renda salarial na vida adulta. Então, esse é um aspecto importante, porque faz muita diferença para a sociedade, de forma geral. A gente vai ter uma população mais produtiva, e isso é bastante importante. Muito bem. Inclusive, tem pesquisas também que apontam que o leite materno, ele contribui para a formação da microbiota intestinal na fase adulta? Então, é verdade. O leite materno, ele é repleto de micro-organismos, e isso é bom para a microbiota intestinal do bebê. O que se sabe hoje é que uma microbiota saudável, ela é fundamental para a saúde do adulto depois. Então, o bebê que recebe leite materno, ele vai receber esses micro-organismos, e vai favorecer o crescimento dessa microbiota mais saudável, e que diminui o risco de várias doenças na vida adulta. A gente falou aí de vários benefícios do aleitamento materno para a criança, do leite materno para a criança, o quanto isso é importante e fundamental para o desenvolvimento dos bebês. Agora, também é importante e muito para as mamães. Por quê? As mulheres que amamentam, elas também são beneficiadas pelo aleitamento materno. Então, o primeiro é o efeito contraceptivo, então a proteção contra uma nova gravidez, a diminuição do sangramento no pós-parto, que reduz as taxas de anemia nas mulheres, a prevenção de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de endométrio, diminuição também de artrite reumatoide, e alguma proteção também contra a depressão pós-parto. Então, além do benefício para a criança, as mães também têm essas vantagens. E eu acho que um aspecto também importante, novas pesquisas mostraram, que a mulher que amamenta também tem diminuição do risco de diabetes tipo 2, hipertensão e doença cardiovascular. Então, veja que são efeitos bastante importantes. Certamente, são muitos benefícios. Inclusive, também tem a questão da formação ali, do vínculo da mãe, da criança. Então, quer dizer, aquele momentinho em que a mãe está tão próximo do seu bebê, em que cria aquele laço de amor, de carinho, de ternura. Isso também é fundamental para o desenvolvimento da criança e para o bem-estar da mãe, não é? Com certeza. Então, além dos componentes do leite, que tem, por exemplo, um tipo de gordura específica, que são os ácidos graxos de cadeia longa, poliinsaturados, que favorecem o desenvolvimento cerebral, esse contato próximo com a mãe também estimula o desenvolvimento dos bebês. Então, isso, sem dúvida, tem que ser estimulado. E por isso que, nesse período, a gente reforça bastante que o que a gente quer é atingir o maior número possível de pessoas com a mensagem de que a amamentação é importante. O que acontece muitas vezes? É comum acharem que a amamentação é responsabilidade única e exclusivamente da mulher, quando, na verdade, ela vai precisar de apoio para poder ter uma amamentação bem-sucedida. Então, a amamentação deveria ser responsabilidade da família, da escola, do local de trabalho, dos profissionais de saúde e dos governos, que deveriam, então, desenvolver ações e políticas que favorecessem, então, e apoiassem, ajudassem essas mulheres nessa jornada da amamentação. Inclusive, aproveitando esse mês de agosto, que é o mês de conscientização, como você falou, sobre a importância do aleitamento materno, a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, elas aproveitam esse momento para pedir para os governos, um pouco mais de apoio para levar informação, para educar, para apoiar essas mulheres nessa questão tão importante. Você faz parte também da Aliança Mundial em Ação para Aleitamento Materno, né? Quer dizer, são muitas frentes trabalhando aí para garantir à mulher esse direito dela e pedir realmente essa rede de apoio tão importante, né? Então, fale um pouquinho sobre essas iniciativas nesse mês de agosto, por favor. Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela é organizada pela Uaba, né? Que é a Ação Mundial, uma aliança, né? De ação em aleitamento materno, e que ela desenvolve anualmente um tema para a Semana da Amamentação, que vai de 1º a 7 de agosto. E esse ano, o tema é fortalecer a amamentação educando e apoiando. Então, na verdade, com o objetivo de que todos os públicos sejam atingidos para que eles saibam o seu papel em ajudar a mãe na amamentação. No Brasil, nós temos, então, o mês de agosto, que é o agosto dourado, que também, justamente, é para a conscientização da importância do aleitamento materno, e que daí, tanto o Ministério da Saúde, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, e aqui no nosso estado, a Sociedade Catarinense de Pediatria, desenvolvem, então, ações para, justamente, mostrar para todas as pessoas que cada um é importante nessa cadeia do aleitamento materno. porque a mulher, muitas vezes, ela quer amamentar, mas ela precisa, por exemplo, de um profissional de saúde qualificado que possa ajudá-la diante das dificuldades e dos obstáculos que ela venha a encontrar durante esse período. Da mesma forma, por exemplo, uma estudante, quando ela volta depois para a escola, ela precisa que a escola apoie para ela ter um local onde ela possa amamentar ou tirar o leite para poder levar para a criança. Da mesma forma, os locais de trabalho, então, existem as salas de apoio na amamentação na empresa, então, que a mulher trabalha e tem um momento que ela pode recolher o seu leite para que seja armazenado e depois levado para a criança para ser oferecido em casa. Então, são várias iniciativas que podem realmente ajudar as mulheres e fazer a diferença. O Brasil, felizmente, tem muitas políticas públicas que favorecem o aleitamento materno, então, nós temos aqui a iniciativa Hospital Amigo da Criança, nós temos a rede, a estratégia Alimenta e Amamenta Brasil, a rede global de bancos de leite humano, o método Canguru, então, são várias estratégias que são utilizadas para favorecer o aleitamento materno nas diversas populações. Doutora Maria Beatriz, a gente vai fazer agora uma pequena pausa, um intervalo, a gente volta já com muito mais informações, vamos saber o que diz a lei, né, sobre o direito das mamães de amamentar. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com a doutora Maria Beatriz Reinet, do Nascimento, pediatra, falando, né, sobre a importância da amamentação. Doutora Maria Beatriz, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre tantos benefícios que o amamentar traz para a criança e para a mãe, mas, infelizmente, os índices de amamentação no Brasil ainda não são ideais. Você poderia falar quais são os números no país, por favor? A nível mundial, a amamentação exclusiva em bebês menores de seis meses é 44%. Então, veja que estamos longe de atingir os objetivos. E no Brasil, dados do ENANI, que é o Estudo Nacional de Nutrição e Alimentação Infantil, que foi feito em 2019, publicado em 2021, eles mostram que, no Brasil, o aleitamento materno abaixo de seis meses é de 45,8%. E a meta da Organização Mundial de Saúde é que, para 2030, a gente chega a 70% de crianças menores de seis meses em aleitamento exclusivo. Então, veja que, realmente, no Brasil, a gente ainda está longe de atingir essa meta. É curioso que, no sul do Brasil, nós temos uma taxa um pouco melhor. As mulheres amamentam, 54,3% delas amamentam exclusivamente até o sexto mês. Então, isso é bastante interessante. Mas, apesar de elas amamentarem mais exclusivamente, elas não amamentam tanto até os dois anos. As taxas do sul são as menores em relação ao resto do país. Então, isso varia muito de região para região, mas não teve, assim, uma significância estatística. O que chama atenção é que, realmente, nós ainda estamos longe de alcançar as metas da Organização Mundial de Saúde. Mas, por outro lado, o Brasil tem um local de destaque em relação a outros países da América. Isso é justamente em função das políticas públicas que estão bem estabelecidas aqui. Que bom! O caminho é longo, mas está se caminhando, né? E aí, eu gostaria que você explicasse o porquê que, aqui na região sul, nós temos uns índices um pouco melhores do que no restante do país. Veja, apesar de ele ser melhor, um pouquinho mais alto, ele não é estatisticamente significativo. E não houve diferença também, por exemplo, em relação à mulher que amamenta ou na cidade ou na área rural, ou mulheres de nível socioeconômico maior ou menor, nem diferença de raça. Então, é um pouquinho mais alto, mas não tem importância estatística. Quais são as principais barreiras que impedem a mulher de amamentar mais por mais tempo? Bom, uma das coisas é a falta de apoio, né? Então, tanto das unidades de saúde, dos profissionais de saúde, ou mesmo da família. Mas a volta ao trabalho, ela não impede, mas ela dificulta para que a mãe mantenha o aleitamento exclusivo até os seis meses. Por isso que é importante a existência de legislação específica sobre esse tema. Doutora Maria Beatriz, inclusive, a lei assegura o direito da mulher à amamentação. Nós vamos ver, então, o que diz a legislação sobre isso. Olha só. Parece algo instintivo. Basta colocar o bebê no peito para que ele comece a mamar. Essa é a impressão que dá quando vemos mulheres amamentando. Mas, na prática, não é bem assim. Não é fácil, como parece. Não é só lindo, é muito gostoso ter a conexão, saber que o teu corpo é capaz de gerar tudo o que o teu filho precisa, né? Não só de alimento, mas de conforto, de aliviar uma cólica, simplesmente por estar, um medo por estar ali, né? Naquela posição da amamentação. Então, isso é extremamente lindo e gratificante, assim. Mas, é incrível. Com algo que vem da própria natureza, pode ser tão difícil. Por isso, a importância da rede de apoio. Com a ajuda da família e a assistência de profissionais da saúde, é possível ter êxito na prática. Uma das enfermeiras que acompanhou a gente, né? Que foi na consultora de amamentação. Sem ela, assim, eu acho que eu não teria conseguido. Chorei muito de madrugada. E ela sempre, de madrugada mesmo, atendendo a gente. Não, calma. Ela e outras mães, né? Que são amigas minhas. Duas, três da manhã, quatro da madrugada. Tipo, não, calma. Segura o mamatute, vai dar certo. Então, assim, com certeza. Ter gente junto e gente te fortalecendo, senão não dá certo. Em Florianópolis, a mãe lactante pode buscar apoio em uma das 49 unidades de saúde espalhadas pela cidade. O acolhimento no postinho é realizado pelas equipes de saúde da família, que orientam, apoiam, treinam e assistem a mãe no processo de aleitamento materno e nos cuidados com o recém-nascido. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, de acordo com a necessidade dela e com a disponibilidade de cada local. Vai ser analisado a situação daquela família, o que ela precisa, e vai ser feito esse encaminhamento para ela. A pediatra conta sobre as principais demandas. Fissuras, pegas inadequadas, normalmente, mães que estão com dificuldade de ter suporte para o aleitamento, de ter outras pessoas que possam ajudá-la, precisam desse auxílio. Dúvidas, será que o meu filho está mamando o suficiente? Será que está indo tudo bem? Então, todos os tipos de dúvidas acontecem. Além das unidades de saúde, a médica destaca outras instituições e grupos que oferecem apoio às mamães da capital. A gente tem o suporte das maternidades, centros de apoio no HU, na Carmela Dutra, hospital regional, na UFSC, e grupos independentes que também fazem esse suporte. O nosso site da Secretaria Municipal de Saúde tem vários telefones de contato ou que ela busque o centro de saúde mais próximo da sua residência. A amamentação é um direito garantido pela legislação brasileira. Todas as mães têm o direito de amamentar seus filhos. O aleitamento materno é também um direito da criança e está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como explica a advogada Fernanda Colombi. E cabe ao poder público, à sociedade e ao empregador subsidiar formas para que esse direito possa ser garantido. O Estado catarinense também tem uma lei que garante o direito das mães amamentarem seus filhos em qualquer lugar de Santa Catarina. Ela garante que essa mãe possa amamentar tanto de uma área pública quanto de uma área privada. E quando a mãe tem esse direito negado, ela pode inclusive fazer uma denúncia através de um boletim de ocorrência, hoje através das delegacias de mulheres, inclusive no Estado de Santa Catarina, ela já pode fazer esse boletim de ocorrência de uma forma virtual. Então ela não precisa nem parar de amamentar, ela só abre o seu celular, baixa o aplicativo e já faz a denúncia. Para fazer essa denúncia, ela precisa ter o nome completo da pessoa que violou esse direito dela. E o estabelecimento pode sofrer uma multa de até dois mil reais. Inclusive, ela pode também pedir danos morais. Ela tem uma reparação civil. Quanto mais apoio as mamães tiverem, mais o mundo conspira a favor da amamentação, que é alimento, vínculo, proteção e amor. Palavras e sentimentos que a Núbia e o Gabriel entendem bem. E ela deixa um recado para as mamães. Mesmo que tenha alguma dificuldade no começo, que seja um pouquinho difícil, na primeira gestação, no primeiro filho, eu acho que tem muita gente capacitada para ajudar. Tem muito recurso hoje em dia. E vale muito a pena tentar, sabe? Porque insistir e procurar apoio. E o que mais importa, eu acho, é a pessoa ter conhecimento e saber onde procurar e tentar mesmo, assim, não ir pelo lado mais cultural, não recorrer à chupeta, mamadeira, porque isso vai bem contra o aleitamento materno. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né, exemplos de mães que fazem questão de amamentar os seus bebês, que entendem a importância do leite materno. Vimos também onde que as mamães podem buscar ajuda na rede pública de saúde. E aí eu gostaria de reforçar, né, ajuda. A ajuda é sempre fundamental de todos os lados para essa mamãe que quer e precisa amamentar, não é? Ah, sem dúvida. Ela precisa, então, do apoio da família, do apoio do companheiro, dos profissionais de saúde, porque muitas vezes ela encontra obstáculos, dificuldades e que alguém, por exemplo, como um profissional qualificado que saiba orientá-la, vai fazer com que ela possa amamentar com sucesso. É, faz toda a diferença. Inclusive, na hora que a mãe vai amamentar, é importante o local onde ela está, que seja um local calmo, tranquilo, ou isso não importa muito? É, na verdade, é um local onde ela possa dar atenção para o bebê, na medida que seja possível, mas o mais importante é que ela tenha uma posição adequada, né, que seja confortável tanto para o bebê como para a mãe, para que o bebê possa fazer a pega correta e daí essa amamentação seja tranquila e a mãe não tenha dor. Então, esses aspectos de orientação, do manejo mesmo do aleitamento, então as posições adequadas, a pega correta, isso é bastante importante também. Quantas vezes por dia seria o ideal para a mãe amamentar o seu bebê? Isso varia muito, tá? O importante é, especialmente nos primeiros dias após o nascimento, que o bebê mame cada oito até doze vezes ao dia, né? Por quê? Porque quanto mais a mama for estimulada, mais produção de leite ela vai ter. Então, é importante que o bebê mame, e a gente sempre fala que é livre demanda, que não precisa ser cada duas horas, cada três horas. A hora que o bebê tem fome, a mãe coloca para mamar, né? A gente recomenda a amamentação em livre demanda. Os bebês têm muito refluxo, né? E aí, a amamentação é possível nas criancinhas que têm esse problema? Como é que faz? Não, a amamentação sempre é possível. O que a gente recomenda é que o bebê possa ser amamentado numa posição onde ele fique mais elevado, né? Então, por exemplo, a posição do cavaleiro, onde ele vai ficar sentado de cavaleiro na perna da mãe e com o seu tronco mais ereto, bem apoiado, isso vai favorecer e diminuir o refluxo um pouco, sim. Há restrições na amamentação? Em que casos, né? Que a mamãe não deveria amamentar? Sim, existem situações de algumas doenças infecciosas que contraindicam o aleitamento materno, se a mãe usa algum medicamento ou droga que também seja incompatível com o aleitamento. Então, nessas situações, são poucas as situações, mas em alguns casos isso pode acontecer. Doutora, a senhora é especialista em neonatologia e aí eu gostaria de saber a importância do leite materno para essas crianças recém-nascidas, especialmente. O leite da própria mãe é o ideal tanto para o bebê nascido a termo, ou seja, do tempo certo, como também para o bebê prematuro. Hoje não há dúvida que realmente o leite da própria mãe é o melhor para eles, especialmente para o prematuro, porque está relacionada à diminuição da enterocolite necrosante, que é uma doença inflamatória intestinal muito grave e que leva à morte os prematuros, o leite materno protege. também diminui displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, está associada também a melhor desenvolvimento desses pequenos prematuros, então não há nenhuma dúvida que isso é o melhor. E na ausência do leite da própria mãe, o leite pasteurizado em bancos de leite humano também deve ser a outra solução e felizmente o Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo. Então nós conseguimos oferecer o leite de doadoras que sofreu todo um processamento, um rigoroso processo de qualidade para que ele seja oferecido então aos prematuros internados nas unidades neonatais. Essa doação aí das mamães é fundamental para os bancos que aí acaba ajudando toda uma rede de mulheres, né doutora? Ah, com certeza. Toda mulher saudável que esteja amamentando o seu bebê e que tenha excesso de leite, ela pode procurar um banco de leite e ser uma doadora. Sem dúvida isso ajuda a salvar vidas. Mudando um pouco de assunto, né, qual é o momento de desmame? Quando é que a mamãe deve então começar a parar de amamentar? Bom, como nós falamos a recomendação do aleitamento é até dois anos ou mais. Então, aí vai depender de cada mulher, mas eu sempre sou favorável a que o desmame seja progressivo, não abrupto. Então, a mãe, a criança já mais crescidinha, ela já vai conversando com o bebê que essa hora agora não é para mamar e aí ela vai diminuindo aos poucos as mamadas e assim gradativamente ela vai desmamando esse bebê. Eu acho que isso é mais adequado, né, do que um desmame abrupto. Por exemplo, a mãe viaja e para de amamentar ou leva para dormir na casa da avó para poder parar de amamentar. Então, eu acho que acaba sendo mais traumático para o bebê. Então, nessa relação os dois vão aprendendo e vendo qual é o momento certo. né, então, eu acho que essa relação, o aleitamento, ele promove um diálogo mãe-bebê, não só do ponto de vista emocional, mas também imunológico, né. Você imagina que, por exemplo, quando a criança tem uma doença infecciosa febril, o leite da mãe vai ter automaticamente mais leucócitos, né, que são células brancas do sangue, mais anticorpos, elementos de defesa, justamente em resposta a esse processo inflamatório do bebê. Então, veja que a natureza é sábia, ela vai fazer com que o leite da mãe tenha mais elementos de defesa para proteger o bebê no momento de uma infecção. É realmente incrível esse ato de amamentar nessa ligação da mãe com o bebê. Doutor, o nosso tempo infelizmente está encerrando e eu gostaria que você deixasse aí algum recado, uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. É, eu acho importante que com todas as evidências, com todas as pesquisas, com cada vez mais elementos sendo descobertos no leite, é fundamental que a gente apoie as mulheres para que elas tenham a alegria de uma amamentação bem sucedida. Para que tenhamos aí crianças mais saudáveis, adultos mais saudáveis, não é mesmo? Com certeza, porque faz diferença para toda a sociedade, né, então, a criança com melhor desenvolvimento vai ajudar e vai ser um adulto mais saudável, mais produtivo e isso é um ganho para todos nós. Certamente, respeitar e ajudar mais a mulher que precisa amamentar. Doutora, adorei o nosso bate-papo, obrigada pela participação aqui na nossa saúde, um grande abraço para você. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Um abraço. E assim vamos encerrando nossa saúde, obrigada a você pela audiência, nos vemos no próximo programa com muita informação sobre saúde pra você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto